E aí, o que você achou do meu biquíni? Eu tô tentando montar um som junto diferente. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje, estou aqui com a Bia. Fala aí, Bia. Bate aí, tranquilão. De buenas. Seguinte, galera, chamei a Bia aqui pra me ajudar numa trollagem que, sério, eu acho que vai ser uma das melhores trollagens aqui nesse canal. Vai ser muito bom, porque a gente vai trollar o nosso pequeno anão. Exatamente. Ó a pequena trollagem. Boa, boa, boa. Então, o que que vai acontecer, galera? Vocês estão vendo que ela está de biquíni, né? O anão está lá na sala. Ela vai chegar, e eu vou chegar junto, tá? A gente vai estar de boa. Ela vai perguntar a opinião do anão sobre o biquíni dela. Se acha bonito, se acha que é tendência, se acha que fica legal para os vídeos, essas coisas. E aí, velho, pelo que eu conheço com o anão chave, ele vai ficar um pouco tinto. Então, eu vou ficar tirando sarro dele. Tirando sarro dele pra caramba. E você pergunta pra ele se está legal. Só isso. E vamos deixar ele timidado. Exatamente. Vamos deixar ele com a cara vermelha de timidez. Fechou? Então é isso aí, galera. Essa vai ser a trollagem. Até porque a gente fez uma trollagem esses tempos que eu ia via com o Adriano que pegou 2 milhões de views. A galera, nossa, rachou o bico. Deu muita risada que você pediu pra ele. Na verdade, você veio em cima dele. É, eu dei em cima dele. Ele foi... Nossa! Aquela lá foi boa. Inclusive, você não viu o card estar aqui pra você dar uma olhada. Fechou? Mas antes da gente ir, tenho dois avisos importantes. O primeiro é pra você se inscrever no canal, velho. Mano, você tem que se inscrever. Tem que se inscrever. A gente chegou a 18 milhões e agora vamos pro 19. Então vai. Manda pros amigos, manda pras amigas, manda pra todo mundo aí pra se inscrever aqui. Lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Tá? Esses são os horários. Fica ligado e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Se você tem o sininho há muito tempo ativado, saco. Então, faz isso. Fechou? E a última coisa é que dia 7 de agosto eu vou estar lá em São Paulo na Bienal do Livro pra lançar o meu livro novo, mano. O Livrão do Resendão tem que estar na mão. Já ouviu esse ditado, pelo amor de Deus? Lógico, o Resendão. Exatamente. Então, tem que estar na mão. Então vai. Compra e vai no dia 7 de agosto lá na Bienal pra eu autografar pra você. Fechou? Então é isso aí. Agora, partiu. Vamos lá que eu acho que ele tá na sala. Se ele não tiver, a gente dá um jeito. Fechou? Ah, eu acho que ele tá lá no cordeiro. Mas é até melhor porque a gente coloca a câmera aí. Beleza. Partiu, partiu. Galera, pedi pra Bia ficar escondida e eu vou chamar o Anão aqui pra gente conversar. Ô, Anão! Chave! Oi! Qual é o rapidão? Tô indo. Tava pensando, mano, você falou que você não conhece aqui em Londrina, né? Oi? Tava pensando, você falou que você não conhece aqui em Londrina, né? Não. Tipo, festas, esses negócios assim, né? Não conheço nada, mano. Tava pensando, a gente dá um rolê aí hoje à noite, o que você acha? Vamos morar mesmo. Acho que é da hora. Vamos morar. A segunda vez que você vem pra cá, a primeira vez que você nem saiu. Sim. Você nem saiu, né? Não. Tava gravando uma porrada. E aí, se agora for embora de novo, não conhecer a cidade, eu tenho isso. Aham. Vai ser da hora, hein, mano? Hum? Vai ser da hora, hein? Vai, vai ser. E aí, gente? E aí, menina? E aí? E aí? O que você achou do meu biquinho? Eu tô tentando montar um som junto diferente. O Pedro falou que você tem maior gosto. É, então, eu falei que você manda bem, né? Tá da hora, tá legal. Como assim tá da hora? Só tá da hora? Não, tá bonito. Demorei um tempão pra escolher. Ô, louco. Tipo, olha esse detalhe aqui, ó. Isso aí, eu achei legal. Tipo, mó viradinho. Da hora. Ou você acha melhor outro? Você tem outro? É, então, porque na verdade, sim, tipo, assim, é, nem sei se... É porque me falam que você... Que você... Manda bem esses negócios aí. Quem tá me falando é o Everton, amigo seu. Ah, pode falar. Eu vim pedir a opinião. Por que? Você já falou de... Ué? Você já deu pitaco em biquíni de... Pra fazer biquíni? Não. Não? Então, o que ele tava falando? Acho que ele tava viajando, então. Tá louco, então. Aí, a Bia ficou morta. Ah, eu vim pedir ajuda. É, a Bia ficou morta. Não, mas tá da hora. Só da hora. Então, eu vou trocar. Tá ruim, assim? Não, você tem outro? Tenho. Tenho. Tenho uma parte de cima. Olha só. Olha o que você tá fazendo, não. Tá doido? Vou trocar. O quê? Criticando a menina? Eu não tô criticando. Eu falei que tá da hora, ué. Ah, não. Tá da hora. Tá da hora. Você só fala que tá da hora. Não. Tá bonito, tá bonito, tá bonitinho. Olha só ele. Só tá bonito. Não, eu queria ver o outro, então. Vai ficar mais bonito aí. Olha só esse anão. Por quê, tia? Olha, não. Nossa, esse aqui é cheio de detalhezinhos. Tem todos os desenhinhos aqui, ó. Tudo combinadinho. Achei, bacana. E eu fiquei sabendo que você era mais bom pra escolher biquíni. Não é não, véi. É, lógico que sou. Ah, você é? Ah, eu tô dando meu palpite, pô. Então, foi o que o Everton falou. Ele falou que você era bom no negócio de biquíni. Ela tá perguntando justamente por isso. Já tá bom. Ou você quer ver o outro? Não, eu quero ver o outro. Quer ver o outro? Sim. Vou lá pro outro, então. Demora. Não ia ou não? Ah, é? Que cara é essa, véi? Que cara é essa? Não, nada. É, do nada. Eu achei ele. Fala do biquíni. Que brisa é essa. É, então. Mas é porque na moral mesmo que o Everton tinha falado que... Que você manjava dos biquíni. Não sei por que ele falou isso daí. Ela ouviu e falou que ia perguntar pra você. Que fita, tio. Ela é até louca. Fala que cê. Não, é. Da hora, da hora. Mas você achou ela bonita? Oi? Você achou ela bonita? Achei. Achei. Bem gato. Ih, ah, não. O que, mano? Já tô avisando. Se ela vier e perguntar de biquíni, vai embora, hein? Você vai ficar falando com ela. Não, fica aqui, tio. Por que fica aqui? O que você quer, tio? Osdê. Hã? O que você tá falando, tio? Você tá chafando, pai. Eu acho que não. Eu troquei, né? Mas você só tem a parte de cima, ó. Ó, eu vou embora. Ô, louca. Tá? Porque você é um safadão aqui, é. Por que? Tá louco, tá louco. O que você achou desse? Ah, esse daí eu achei melhor. Melhor que o outro? Sim. Tá mais colidinho, né? Sim, tá mais bonito. Só não tem a parte de baixo mesmo. A parte de baixo é a mesma, né? É a mesma. Mano, você tá tente, mano. Tô vendo que você tá tente aí, velho. Você tira a mão do bolso, tá travada aí. Quer chegar mais perto também? Ah, mano. O que você tá achando, mano? É uma brincadeira, cara. É esse gato. Eu tô tirando. Eu queria deixar você sotinho. Só você com uma carinha de bunda. Eu não acredito. É profissional de biquínias. É profissional de biquínias. Eu não vou ter tirado isso, velho. Eu não vou ter tirado isso, tio, meu irmão. Mas ele chalou, na moral. Você percebeu que ele não saiu do lugar. Ele não saiu do lugar. E ele ficou assim, ó. E ele não olhava. Ele falou assim, ó. Da hora. É, da hora, é. Da hora. Ah, sei lá o que eu ia dizer, tio. E aí. E exigente, né? Troca lá. Troca lá. E aí, na hora que você saiu, eu acho ela bonita, né? É, gata, gata. E aí, Ana, você tá de olho, né? Aí eu falei, eu vou sair. Não, fica aqui, fica aqui. Pô, louco, pai. Então, eu fui morro, tipo, do nada. É, né? Tipo, em vergonha. De que você tá vermelho, cara? Não, tô. Por que você tá vermelho? Tô suave, tô suave. Tá suave? Você não tava assinado a escolher biquíni, então? Claro. Ah, sei lá, né? Às vezes. Ai, meu Deus do céu, maravilha, não? Mandou bem nessa... É onde que tava essa câmera, não? É ali, deixa a câmera ali. Nossa, vem ver. Não, e eu tinha um microfone aqui que você não viu. Nossa, que babaca, pai. Tá com medo, cara. É, pê. Eu tô enferrando, juro pra você. Enfim, galera. Conseguimos a timidez aqui do nosso querido Aronchave. A Bia mandou bem demais. Mandou muito bem. Ó, o anão que vai pegar a câmera agora. Não tem a câmera não. Tá suave? Que ele não tira o meu no bolso. Aê, moleque. Quem sim. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Essa trollagem. Mano, já falei. Você não vê que é muito troll ou que eu trolo. Eu devolvo a trollagem. Então, é isso aí, Bia. Certo. De novo, mais um trollagem pop. Acredito. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. E segue a gente no Instagram. Fechou? É isso. Um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Aí, não esquece, tá? Tem vários vídeos aqui pra você assistir. Vai lá, clica. Clica. É sério. Se você não clica aqui, eu vou ficar triste. Sério. Vai. Cabe. Vai. E dia 7 de agosto, eu tô em São Paulo, pra mim é não do livro. Eu quero todo mundo. É nóis.